Esporte na TV esteve na tarde deste sábado aqui na Arena para acompanhar o Grenal 433. Primeiro quero destacar que é o primeiro Grenal que o esporte na TV está presente, que seja o primeiro de muitos. Placar fechado 0x0, destaque para Gabriel Chapecó, goleiro do Grêmio, que salvou a equipe gremista. Mas um Grenal também muito equilibrado e muito disputado como é de praxe, Claudio. Em cima de tudo, acho que para ambas as equipes serviu de, pelo menos em comparação aos jogos do meio da semana, para dar um outro espírito. O espírito Grenal faz motivação, muito a melhorar de ambos os lados, houve erros, houve acertos. Grande atuação de Chapecó, excelente goleiro do Grêmio, mais uma vez, se destaca em Grenal. Pelo lado do Inter, principalmente no primeiro tempo, Yuri Alberto teve duas grandes chances. Tem que dizer, um jogo muito parelho que valeu a pena acompanhar. E estreia de Felipão, o que tu achou? Estreia de Felipão, acima de tudo tem que destacar, essas três semanas que fui interpelado por mais de 400 pessoas, o que o Grêmio vai fazer? Tinha que estancar, o Grêmio tinha que estancar, parar de perder de alguma maneira. Isso ele já conseguiu, começou agora. Mesmo com um treino, parou de perder, com grande atuação do goleiro, mas acho que também as mexidas ajudaram. Tanto que terminou nove jogadores da base dentro do time. Do lado do Inter, o Aguirre que voltou para um segundo tempo um pouco mais ofensivo, até colocou o Galhardo para um poder maior de fogo. Mas depois também recuou o time, colocando o Johnny do lado do Dourado. Mas uma boa atuação colorada aqui na Arena, no Clássico, que coloca um pouco mais de motivação no elenco que precisava, perante a um Clássico. Agora, equipes têm compromissos aí sul-americanos, né? Na semana, Grêmio na Sul-Americana e Inter na Libertadores, retornando à competição após mais de um mês parado. Grêmio contra a LDU, Inter contra a Olímpia, jogos no meio da semana, Esporte da TV estará sempre dando a informação para você. Então, Esporte da TV esteve aqui no estádio do Grêmio, o Grenal 433, na tarde deste sábado. Maiores detalhes nas nossas redes sociais. Fique com a gente. Abre o jogo com o Lucas Sampaio. É sempre a válvula de escape da equipe do Aimoré. Vem o Lucas Sampaio, cruzamento. Vem chegando o Padu. Vem. Do Aimoré. Padu, camisa 9. No bom chute, cruzamento do Lucas Sampaio. Padu, oportunista, perna direita. A bola morreu no fundo do goleiro Lucas. Você vê na imagem, Lucas Sampaio, a válvula de escape do Aimoré. Cruzamento, perna à esquerda. O Padu intercepta e faz o gol do Aimoré. 43 minutos agora. Pergunta do Wesley Dias do programa Esporte na TV. Resultado importante para retomar o caminho das vitórias. Como projetar agora os dois próximos jogos contra o Juventus? É, a vitória te traz tranquilidade, né? Mas é aquilo que eu falo sempre. Nós temos que analisar o que foi a prontida. Corrigir ganhando é melhor do que corrigir perdendo, né? Te traz tranquilidade, uma falta. E agora temos dois jogos contra o Juventus. Vamos analisar da melhor maneira possível e colocarmos a melhor estratégia. E agora temos dois jogos contra o Juventus. 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 O que é isso? O que é isso? A situação de saúde para resolver Mas iniciamos a entrevista com Ademir Auler Dois programas especiais com esse baita professor Hoje diretor de escola em São Leopoldo Hoje falando um pouco mais da sua trajetória Onde foi escolinhas e formação E amanhã mais detalhes Nesse momento também é ocorrendo o jogo do Grêmio pela Sul-Americana Acompanhe agora a entrevista com Ademir Auler Está entrando no ar e esporte na TV Gravando como de tradição durante o turno diurno Vocês veem essas claridades aqui nas nossas telas Hoje com um amigo de muitos anos Companheiro de jornadas de trabalho E também de amizade de muito tempo E também ao mesmo tempo Hoje ele exerce um cara que há um tempo atrás Eu também exerci que é diretor de escola Por sinal, fazendo milagres com aquela escola Nós vamos contar isso no segundo bloco Mas eu volto a citar Nós estamos aqui gravando em Dois Irmãos Cidade do meu coração O Fica Café Um lugar muito especial e muito legal E eu tenho aqui como convidado Então, meu amigo Ademir Auler Boa noite, Ademir Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Prazer estar aqui conversando contigo Faço das tuas palavras as minhas Amigo de longa data E por mais que Tem muitos amigos na nossa vida Que a gente não encontra seguidamente Mas que moram no coração da gente Que é um prazer ter essas pessoas como amigo E tu é um desses caras aí da minha vida Com certeza Acho que somos, né? Somos Eu tenho esse sentimento igual Há tempo que eu vou lembrando Estava lembrando agora Nós estamos falando Comecei a falar Lembrei de Fundação Evangélica Quando eu te coloquei lá Pra treinar as equipes E a gente fazia algumas loucuras Com pouco treino E levava pra jogar em qualquer lugar Com certeza Eu fiz Um dos meus estágios curriculares Da educação física Foi lá Tu me recebeu lá E aí depois fizemos realmente Um projeto lá Fiquei um tempo lá Na escolinha de futebol Inclusive Estava olhando aqui Nos meus jornais Ganhamos um torneio bem bacana Em 2004 Acho que era Da rede de escolas Da instituição evangélica Lá na Ubra Em Canoas O Mirim Isso Época do Davis Bem bacana Daves Daves Com certeza Vamos ver Temos fotos aí Ótimos momentos Vamos Até pra quem não te conhece Hoje Estás mais em São Leopoldo Até porque tu exercesse o cargo São Leopoldo Mas tens um grande vínculo Dentro da cidade de Novo Hamburgo Vamos começar Como se deu o gosto pelo esporte Primeira pergunta Desde pequeno Vivia na pracinha Na quadra Jogando futebol Nunca esqueço Era Horário de verão Que agora estamos sem Escurecia Oito e meia Nove horas Uma vez eu apanhei Porque minha mãe falou Não Tu chegar no horário da novela É muito A novela começava Oito e meia Nove horas Nós ficávamos jogando futebol A tarde inteira Eu Minha infância toda Foi num campinho de futebol Jogando futebol com os amigos Então Acho que desde aí É o gosto pelo esporte Beleza Sempre mais pelo futebol E daí veio a escolha Pela educação física Foi isso? Sim Sim Aí veio Veio a escolha pela educação física Em 1998 Entrei na graduação da Unicinos Não sei porquê Não fiz na Pevale Moro em Novo Hamburgo Não fiz na Pevale Na época foi uma escolha Não sei Fiz o vestibular somente na Unicinos Passei e comecei a estudar na Unicinos Isso Boa geração lá também Tio Darcy, teu professor Sempre acompanhando Sim, com certeza Boas lembranças também E apesar de que eu Sempre trabalhei Então até um Não sei se pode ser um conselho Alguma coisa Mas o pessoal que entra numa universidade Tem que tentar Fazer muito trabalho dentro da universidade Trabalhos de extensão Junto com os professores Porque o aprendizado É muito maior Eu estudava à noite Então eu trabalhava de dia Chegava à noite cansado Estudava e ia embora Então é uma das faltas Que eu tenho assim Da época de faculdade De graduação E conselho para quem puder Se puder Se colocar em todos os projetos Estar participando Que o aprendizado Com certeza Vai ser muito maior E pode depois Evoluir dentro Para o mestrado E etc Mas acho que é bem importante Essa questão Tá fazendo tua gradação Entra Tenta Tenta Porque hoje em dia Todo mundo tem que pagar a conta Mas se puder Se focar ali Grudar num professor E tá auxiliando Nos projetos de pesquisa E tal É muito bacana Legal Legal de falar Isso Poucos falaram até há pouco Sobre isso Mesmo tendo entrevistado O Luiz Eurico Magali Que já são coordenadores Da Ferbalho E tu teres essa noção Até por hoje Estares como diretor Mas saber que isso E eu também Enxergo isso muito importante Para o desenvolvimento Do indivíduo como um todo Ter o momento acadêmico Que é aquele Que pode ter vivenciado O máximo De experiências possíveis Isso aí Primeiro antes de se formar Porque ele é de 2004 Formação Isso né Isso 2004 Tem seis anos Nós contando aqui Nos bastidores Ele começa A entrar numa escolinha De futebol A trabalhar Conta para nós Como é que tu entrou nessa Que o povo vai gostar Sim 98 eu entrei na faculdade Né Dois anos 2000 eu leio no jornal Novo Hamburgo Esporte para o Novo Hamburgo Procura treinador Para a escolinha de futebol Nunca tinha trabalhado Na área Né Da educação física Vamos lá Chego lá Encontro Amigão também Né Silvio Larsen Na época A gente tinha assumido Em 2000 As escolinhas de futebol Né Na época o diretor Das escolinhas Era o Raul Hartmann Hartmann Que hoje é presidente Do Novo Hamburgo Isso Saúl E conversamos com ele lá E tal Eu tinha Eu servi no exército Né Há pouco tempo Eu tinha saído ali do exército Completado meus 18 anos 19 E aí já começamos A trocar ideia Sobre o exército Com o Silvio Saí Saí dali Ele falou Não A vaga é tua Tranquilo Pode deixar que eu te ligo Né Só que aquela coisa Né Te ligo E E o tempo foi passando Daqui a pouco eu olho no jornal Treinadores da escolinha Do esporte clube Novo Hamburgo Meu nome lá Né Que ia começar um tempinho Após E aí Realmente me ligou Né E começamos Essa experiência Foi minha primeira experiência Com aluno Com criança Né Escola Esporte Esporte Né Mas acho que foi uma experiência Muito boa Guardo Ótimas Excelentes Recordações Da época Esporte clube Novo Hamburgo Conheci pessoas Maravilhosas Lá no Novo Hamburgo Também Né No campo Do Santa Rosa Era Era só Era um evento Assim Extraordinário Jogar no Santa Rosa Né Pra Nossa escolinha Ainda mais eu que assumi Os menorzinhos na época Né 10, 11 anos Mas foi uma experiência Maravilhosa Lá no Novo Hamburgo Bons momentos E boas recordações Eu acho que é Porque agora Estou recordando Também Fui bem Foi o tempo Que o Novo Hamburgo Entrou na encosta Em 2000 Porque antes Estava só o 15 Estava Alto Lá O Novo Hamburgo Entra E eu consigo E Eu acho que em 2000 Eu acho que em 2000 Nós jogamos ali Fuga ainda Se eu não me engano Pode ser Não sei se não foi em 2001 Que entramos na encosta Pode ser Porque em 2001 Eu me lembro Que eu não participava em fuga E eu não estava tão presente Daí é bem provável mesmo É bem provável Isso mesmo Porque eu lembro muito Todas as reuniões Discussão E tal E daí vem o ano seguinte Então A gente vai Vai ter que agilizar Porque senão o programa Nós vamos longe Que possui Na coordenação Da base Isso Conta como é que foi Trabalhar com o Jorge O Ribas Com o Barinha Limitada E turma Quando eu entrei Eu era treinador Das menores Eu até tenho aqui Chiquinho Era o treinador Da 86 Marcelo Farias Ricardo Antônio Carvalho Pedro Ferreira Então era uma turma Treinador Juvenil Júnior Era o José Luiz O Zeca 2000 Era o Zeca E o Júnior Era o Francisco José da Silva O Chicão Então essa Foi quando eu entrei Topei Um time de peso E eu Um gurizinho Entrando lá Mas show de bola Então 2000 Ficamos ali Treinando a categoria 90 91 os pequenininhos 2001 Continuamos Na 90 E 2002 Também E assim Como treinador Ainda eu lembro Que era muito bacana E nós tínhamos Um grupo muito bom Né E por exemplo Alguns alunos Foscarinho Daniel Foscarinho Matheus E Matheus Matheus Matheusinho Do X da Taquareira Evandro Gê João Uma turma do caramba Nós iniciamos E aí nós fomos Começamos a jogar Contra os adversários Né Jogamos contra o americano E tinha um cara Que era o fabuloso Lá do americano Jefferson Jé Era praticamente nós Contra ele Contra o americano Conversamos com ele Vai vir jogar com nós Novo Hamburgo E até hoje Ele não Não Novo Hamburgo não dá Porque Novo Hamburgo É panelinha Novo Hamburgo Né Falei não Se eu estou te convidando Eu sou treinador Na categoria Tu pode vir Não né Liberamos mensalidade Aquelas coisas todas E tal E veio E aí assim Nós íamos garimpando Alguns atletas Né Entre eles Né Tem aí um debate Aí Um comentário Sobre Douglas Costa Né Onde é que surgiu Douglas Costa É Como é que foi Douglas Costa Né Então O Douglas Costa Jogou no Novo Hamburgo Né Jogou com nós Ali na categoria 90 Mas ele era Inicialmente do Lança Sapucaense Lança Sapucaense Isso aí Isso E aí nós Novo Hamburgo Jogamos uma partida Contra eles Pela encosta da serra E eu vi aquele Aquele negrinho Sem ofensa ao termo Pequenininho Mas habilidoso Rápido Eu falei Esse cara Podemos tentar levar Para o Novo Hamburgo Para jogar o outro Campeonato Que nós jogávamos Na época Que era o estadual Contra a Inter Grêmio Juventude Aí falei com o treinador Da equipe lá Então tranquilo Ele joga com nós Em costas da serra E com O Novo Hamburgo O estadual Aí jogamos E tal E chão de bola Se tiver tempo Mais para a gente contar Mais os detalhes dele E aí depois Desse ano Assumir a coordenação Das escolinhas Do Esporte Clube Novo Hamburgo O Novo Hamburgo Meio que terceirizou As escolinhas Para uma empresa E eu assumi Como Como gerente O coordenador E aí Isso durou um ano Aí teve Falou ali Do Jorge Que hoje Lá ali Você desentende Amoré Isso aí Teve Matheus Teve Alvando Teve Gil Levei um pessoal Que era mais Da minha turma Assim que eu conhecia mais Ribas Preparação Filho Juliano Juliano Alves Que foi jogador Novo Hamburgo Nossa aqui Famoso aqui Novo Hamburgo Isso Já tinha trabalhado antes Ele treinava Categoria 89 No ano anterior E eu ia 90 E aí ficamos Ali um ano Quando essa parceria Entre o Novo Hamburgo E essa empresa Se desfez E aí eu fiz Uma proposta Para um diretor Lá do Novo Hamburgo Na época Que eu queria fazer Uma escolinha Mas eu queria fazer Uma escolinha Um pouco diferente A minha ideia Eu queria buscar Patrocinadores Para cada categoria E nós irmos buscar Atletas Que pudessem ser liberada A mensalidade Para muitos atletas E aí no final Não deu certo Essa proposta Eu acabei aí Saindo do Novo Hamburgo Ali se encerrou O meu ciclo Com o Novo Hamburgo Então um ano Como coordenador Dois Como treinador E aí Não toparam Essa minha ideia Então a gente acabou Saindo E foi que Foi para o americano Foi isso? Não, mas é verdade Ainda E depois Essa empresa Assumiu Estância Estância velha Só com o Juvenil Júnior Chegamos a disputar Copa Carlos Frohner Fomos bem Ganhamos do Juventude Tivemos algum jogo ali Perdemos na semifinal Se não me engano Fizemos preliminar Do Caxias Foi uma bacana Também Mas aí também Durou mais um ano E aí Cheguei Aí meio que Parei com o futebol Aí os nossos colegas Aí o Jorge E o Ribas Assumiram o americano Eu fui treinar Noventa Um ano lá Daí nesse ano A gente participou Num torneio e tal Douglas Costa Jogou com o nosso torneio Também Então Douglas Costa Jogou no americano Pessoal Isso ninguém comenta Muito Não sabe Mas foi um torneio só Jogou Não E estava Falando Que apareceu Aí do material Que tu mandou Para mim Que rodou No vídeo Do programa Então E ele jogou Na união Até para defender Dois irmãos Porque ele disputou Dois torneios Desses aí Desses E existe o torneio De organiza Ele jogou pelo real também Então Aí ó E o Douglas Costa Também comentei contigo Ele jogou O campeonato municipal De futsal De Novo Hamburgo Enquanto eu era Treinador Novo Hamburgo Eu Escrevi os meus atletas Do Novo Hamburgo No campeonato de futsal Inclusive Fomos campeões Naquele ano Que eram Tinha um grupo Muito bom Jefferson Eu lembro Eu levava Como fundação ainda Eu era meio louco Naquela época Bem meio Continuou Eu levava Todo mundo para jogar E o time fraco Forte ou não E a gente Levava sacórdia Porque o 90 Nunca foi Até chegar o Davis Quando tu treinou Nunca era o forte Da fundação E daí Nós levamos Sacórdia do teu time E ele fazia muito desequilíbrio Ele desequilibrava E ele jogava Assim Do jeito dele Do jeito dele Ele não era O jogador tático Não era tático Mas ele Pimba 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 Vai lá Habilidoso Habilidoso Como é Esses dias Ele deu um elástico Ali no jogo Agora atual Do BM Eu lembro Assim Às vezes Nós ganhando No campo Eu falava Douglas Agora vai lá Brincar Ele ia Para o canto Lá e brincava Não tem Tirar a bola dele Era uma coisa de louco Tanto que ele foi Para o Grêmio Nós jogamos Um torneio Em Flores da Cunha Em 2002 Janeiro de 2002 Ali foi o Nós estávamos Timasso Timasso Semifinal Novo Hamburgo Grêmio 1x0 Para o Novo Hamburgo 25 minutos Primeiro tempo O Grêmio não passava Noite Campo Desculpa falar isso Porque eu sei que está gremista Não passava Não passava Noite Campo E aí Deu uma falta O juiz expulsou O meu jogador Meu capitão Era o meu zagueiro O grandão O João Foi lá reclamar Do juiz O juiz expulsou O meu zagueiro Aí você já viu Como é que vai O resto da história Então nós estávamos De 1x0 Segundo tempo Aí foi depois Mais expulso 5x1 para nós Douglas Costa No segundo tempo Pegou a bola No meio do campo Deblou todo o time do Grêmio E fez o gol 5x2 Terminou aquele jogo Perdemos a semifinal Depois ficamos E em terceiro Naquele campeonato Deu o final Grêmio e Inter E acho que o Inter ganhou Se eu não me engano E no final daquele jogo Veio um diretor do Grêmio Para levar Douglas Costa Jefferson João E Evandro Então foi daquele jogo Quatro Que receberam um convite Para ir Para o Grêmio Nós perdemos 5x2 Mas já era também Do decorrer Do campeonato E tal Claro Nós perdíamos normalmente Grêmio e Inter E às vezes 1x0 Empatamos com o Inter 1x1 Era sempre um joguinho Bem pegado Bem legal Esses períodos foram Muito emocionantes Para ti E eu vou dizer Que houve uma outra mudança De estrutura A gente já conversou Aqui com alguns Do Novo Amuro Atualmente Mas a disparidade Era menor Quando havia Essa função De jogadores De nível 6, 7 jogadores Muito bons Os jogos eram Mais próximos Hoje a diferença É muito grande Eu digo para ti É muito grande É Mas me conta ainda Dentro desse final Do primeiro bloco Tu termina No 2004 Tu vai fazer um pós Da Lila Filho Isso Te deu uma ideia Fazer esse pós Eu sempre Tive na ideia A questão de escola Gostei de trabalhar Com criança Novo Hamburgo Fiz meu estágio Ali com vocês Na instituição Evangélica Fiz um outro estágio No Pio 12 Trabalhei um pouquinho Com futsal No Pio 12 também Depois de trabalhar Na instituição Evangélica Sempre gostei De trabalhar Com criança E fui um pouquinho Também para a área Do concurso Então eu quis Comecei a fazer Vários concursos Que teve dois irmãos E gotistado Todos os concursos Eu comecei a fazer E além do conhecimento Um pós Ele gera pontos Para os concursos Que não é fácil Não era fácil E não é fácil De entrar Em qualquer área É muito concorrido Educação física Inglês Matemática Então era Um a mais ainda Além do conhecimento Para estar trabalhando Nas escolas Para os jovens A questão também Não posso negar Que é a questão Da valorização Para os concursos E quem tem o pós Ganhava uns pontos A mais Ganha ainda Até hoje Não, uns pontos A mais Nos concursos públicos Então foi essa a ideia E como era a área Que eu Estava querendo trabalhar Que era educação física Escolar Foi esse aí que eu fiz Curso de pós Em educação física Escolar Pela Gama Filho Isso Eu comentei Gama Filho Porque eu sempre gosto De lembrar Não é puxar também O meu assado Mas eu lembro De ter feito o meu Em 97 E por um bom período Inclusive o teu E mais alguns anos ainda Era a universidade Referência Que existia Para estudos Maiores Quando a gente queria Buscar algo mais Pós Alguma coisa Anos depois fechou Mas na época Era onde Era onde se buscava Verdade Eu lembro Eu fazia em Porto Alegre E os professores todos Viam de São Paulo Rio de Janeiro Na época Que eram os Bambambãs da época É Era Tu fez assim Eu ainda fiz o modelo Sanduíche no Rio Fiquei dois Dois Turmos Dois meses lá Então Mas era outros É É outros tempos Lógico Mas mesmo assim Era a universidade Referência Quando tu queria Te focar em alguma coisa Mais Na área de educação física Isso até As pessoas poucas Hoje vão lembrar disso Mas É bom saber Que existia Uma universidade De todo mundo Que tinha como referência Ah, vou querer algo Procura Gama Filho, né? Gama Filho Verdade Nós vamos rapidinho aos comerciais E já retornamos Para falar da vida Então dele Professor em São Paulo Depois das grandes aventuras Também como diretor Tchau 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 Tchau